Os orientais nos falam dos quatro elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Uma parte da natureza também somos feitos deles. Quando morrermos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensarmos na dissolução da terra, é óbvio que se trata da questão física, concreta. O corpo começa a se desintegrar, fica mais debilitado, com dificuldades de locomoção. Depois virá a dissolução da água. A pessoa tende a ficar mais introspectiva, olha para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Você sabe que eu te amo, né, mãe? Sempre. Mesmo quando eu dizer que eu te odiava. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando. Mas que ainda é tempo de vida. É a famosa visita da saúde. A pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o que a trouxe até aqui. Amor. Rui. Rui. Você prometeu. É o bloco. De cada um. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém O processo ativo de morrer Nem sexo, nem beijo, nem confidências Nessa então a dissolução do ar Teremos que devolver o sopro vital Que nos foi dado por Deus Seja qual for sua religião E ele sairá pelo mesmo caminho por onde entrou Seja qual for sua religião Seja qual for sua religião A Dora me pediu um bloco de carnaval Nós vamos dar isso pra ela Eu fui embora e meu amor chorou Eu fui embora e meu amor chorou Eu fui embora e meu amor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor O tic-tic-tic-tic-tac do meu coração Eu vou nos beijos de um beijos de um beija-flor Quero me aquecer de um beijo de um beijos de um beijo Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor é só me chamar Que eu vou.